Emperrapado por vossa culpa O jovem mata-se em estudar Na expectativa de que terá um bom emprego O jovem mata-se em trabalhar e fazer negócio Mas vocês têm espírito de camarão Não camarão, caranguejo Sempre dão a nos puxar Com todo o respeito Alô comungalô E alguma coisa não está bom na vossa cabeça Vão nos perdoar Mas assim já não está dado O povo está a aclamar socorro Todo santo dia Mas vocês estão a fazer ouvidos do mercador Como se nada estivesse a acontecer Como se nada estivesse a passar Dê-nos lá uma casa Sabemos que para a igreja católica Tem aquela coisinha ali Onde nós vamos ajoelhar e confessar Dê-nos lá um sítio Vocês estamos a pedir Vocês estão a governar esse país mal Dê-nos lá um sítio Onde nós, o povo, iremos para lá Reclamar Reclamar socorro E sermos ouvidos Onde é que será? Estamos a pedir Nos dê um sítio Nos indiquem o caminho Onde é que é? Iremos para onde? Se estamos a gritar socorro todos os dias Que nunca nos ouvem Estamos a tentar manifestar Vocês não querem Estamos a pedir por bem Vocês não querem Afinal, querem o quê? É para nós, o povo Morrermos Vão aplaudir Então parece que vocês Estão a viver do nosso sangue Parece que vocês Vivem do nosso suor Vocês vivem do sangue De sermos humanos A sério isso? Isso é verdade Que vocês preferem fazer isso Conosco? Daqui a nada Vem aí eleições Esse comportamento Que vocês estão a ter Queremos ver A nos tratarem assim Hoje Como papel higiênico Como guardanapo Vocês não estão a nos conservar Como capulana Que um dia vocês vão precisar Vocês não estão a nos tratar Como deitaforra Nos usaram Limparam as mãos Jogaram no lixo Quero ver Daqui a nada Se este povo Que vocês estão a massacrar Hoje Este povo Que estão a fazer Ele chorar Todo o santo dia Por conta de custo de vida Tudo está a subir Mas o salário nunca sobe Se sobe Sobe uma migalha Mas vocês têm salários Absurdos Mas não fazem nada Não trabalham Não fazem nada Salário de um deputado Ou insila de 400 E tal Qualquer coisa E ainda por cima Com regalias Têm direito a pagar Empregada Direito a pagar carro Direito a pagar casa Vamos lá Esses tinhos maturlões Com carregas E cabelos brancos Com barrigas grandes Vão me dizer Que cresceram 10 e 60 anos Não tem casa Vocês Que o governo Tem que pagar casa Para vocês A sério Vão me dizer Que vocês não tem casas O governo É que tem que pagar Casa para vocês E qual é a casa Na zona nobre E qual é a renda Da casa Um valor Que eu nunca vi Desde que eu nasci Nunca ouvi falar Nunca vou saber Pronunciar este valor E é este valor Que vocês têm Como regalias Vocês têm essas regalias Está bonito E os carros Que vocês usam Quais são os carros Que vocês estão a usar E o combustível Está aumentando O preço de combustível Porque sabem Vocês têm senhas Tem senha do rancho Se entramos em cada família Do moçambicano aqui Só aqui na capital Aqui na capital Que as pessoas estão lá Nas províncias Pensam que na capital Você vive bem Entramos nas zonas Aqui Na capital Perguntamos Quanto é que fizeste rancho Vai dizer Eu não me lembro Quando é que eu fiz rancho Na minha casa Estou a pesar em quilos Agora Famílias moçambicanas Já não estão a comer Para ficarem sáceos Estão a comer Para segurar o estômago Aquilo que nós crescemos A saber Eu come sanzene Para aquela lombriga Em Xangara Vale Em Iocanay Em Gapipopo Mas eu não estou a comer Para saciar Mas vocês comem Que saciam E levam a comida Que tinha que ser nossa Munhica Tinha Estão a matar Os vossos cães Os vossos cães Comem melhor que nós Mas quem vai para lá No tempo de votos Ir votar Não é o teu cão Que está aí na tua casa Quem vai para lá Meter dedo Naquela tinta ali Não são os vossos cães Que depois desses vossos cães São mais gordos Que os vossos guardas Que vocês mandam Para irem passear Com o cão Para irem Passear com o cão Não sei onde Um cão bem assim Que parece Vai ao ginásio Mas a pessoa Que está a puxar o cão Mamãe não Magrinho 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 O cão dá-lhe a puxar Assim A sério Esse que está a puxar o cão Só vive de pão E manteiga Sei que essa manteiga Com o sapato O povo faminto Opo faminto Vagou o oie Oh meu povo Não está satisfeito O sabico oie O povo oie Está com fome Essa gente não vai conseguir gritar oi O povo que às vezes também se faz de burro Vai dizer o sabico oie Oie Estão com fome Estão com casamento Não, o nosso pai da nação, corre com fome, matregos. Matregos, isso não se faz. Que tipo de homem rico tu és, se não tens empatia com o outro? A Bíblia já diz, bem-aventurado o homem que sente a ferida do outro. Bem-aventurado o homem que sente a dor do outro. Do lado, mas vocês não sentem. Cada vez mais estão a piorar, piorar, piorar. Cada vez mais estão a nos pisar, pisar, pisar. Cada vez mais estão a ir pisar lama no pé muito sul e ina. Se o povo nunca vai falar nada. Se vai meter carta para poder fazer marcha, vão recusar. Se queremos fazer marcha à força, vão tirar polícias com cães, parece que vão à guerra. Esses cães que estão a atirar, intervenção rápida, que estão a colocar nas ruas. Por que não mandam para cá para o delegado? Para combater a guerra que tem em campo o delegado, não tem recursos. Para combater a guerra que tem em campo o delegado, para salvar vidas em campo o delegado, não há recursos. Ah, porque no que tens, ah, porque não sei o quê. Mandem para lá. Não somos vândalos nós. Não somos bandidos nós. Apenas somos desesperados. Já não sabemos onde é que vamos. Para mostrar que vocês têm recursos de combater guerra. Estão a atirar cães. HFM. Estão a atirar espera pouco. Estão a atirar que tipo de arma parece que vocês vão à guerra enquanto querem lutar com o rosto do fogo. É o povo esse que vocês acham que estão a matar a fome. Esses recursos que tiraram hoje para nós, estou a pedir, mandem para cá para o delegado. Estão a precisar de vocês. Esses recursos que tiraram hoje, nos mostram que vocês querem mostrar. O porta-voz da PRM que saiu ali falou, por que que não sai e fala quando são sequestros? A coragem que o porta-voz teve de sair em frente à câmera, dizer, é assado e cozido, é isto e isto. Quando são sequestros, não sabem. Quando são crimes pesados, não sabem. Quando são assuntos que têm a ver de verdade com crimes, nunca aparecem. Mas para amedrontar o povo, não vão lá. Estão a aparecer. Têm coragem. Conseguem. Para lutar com os vossos filhos. Nós somos os vossos filhos. Assim estão a atirar cão. O teu filho. Filho este que estão a esquecer. Já nada vamos apresentar dele. Estão a me tirar a KPMs pela pouco. Carro de intervenção rápida. Não sei o quê. Para nós. O que é que custa dar-lhes as carras? Do mesmo jeito que convoca as câmeras quando queres falar bujarda. Convoca de novo. Conversa connosco. Pesa desculpa. Melhora a vida. Baixa preços. Não quer. Caibiproduções. Esta bate demais.